Olá minha gente, olha eu aqui para gravar mais um vídeo para vocês, estava sumida né, está com uns dois dias ou três, não sei mais ou menos, não estou lembrada que não gravei mais vídeo para vocês, mas estou aqui gente no sítio, vim hoje para o sítio para dar uma chuvinha, está bastante bonito para chover, chover um pouco, estiou, mas eu estou por aqui minha gente o meu olho ainda está assim ó, vermelho, inchado, doendo muito, mas se Deus quiser em breve vou ficar boa em nome de Jesus olha o olho como está inchado gente, mas é assim mesmo gente, então vou mostrar um pouco para vocês aqui do meu dia né, já são umas 10 horas cheguei ainda agora aqui na minha mãe, estou por aqui, o que eu poder estar gravando para vocês eu estou gravando, tá bom minha gente a chuvinha, as plantas da minha mãe, que é o de sempre né, eu sempre gosto de mostrar essas plantas que são muito bonitas e é isso aí minha gente, então sem mais conversa, deixa seu like, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, tá bom minha gente, então vem com a Rose que a Rose hoje vai mostrar um pouco de tudo para vocês aqui, então bora, bora minha gente olha como ela está bonita gente, muito bonita as rosas dela bem chique, bem bonita gente, olha só que linda, olha só maravilhosa gente a gente ignora o barulho, pois a minha princesinha está aqui andando de bicicleta não vou mostrar ela para vocês porque ela está sem blusa, certo? mas estou por aqui né, gravando um pouco para vocês vai começar a chover novamente gente, olha ali tem umas pocinhas d'água está começando a chover novamente minha gente, olha só maravilhosa gente é 7 dias, 7 nights Since my head got cut and died And I've had 7 days Since I tried to rip a chapter of my mind I've tried And his laugh was just as soft as yours Smiling just as white It could be what I like And his voice is just as dark as yours Freckles just as light It could be what I desire So it feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes And he could be what I like, what I like, what I like But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes I need you all I like A lot I like Tchau 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 Minha gente Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso almoço Aqui tem uma carninha de boi, gente Que é tudo de bom Guisada Temos também aqui um arrozinho bem soltinho, né? No capricho Um arroz branco, né? Temos também aqui um feijãozinho Já tá fervido, tá assim Mas é fervido, né? Feijão Manguzá, né? Que é o famoso munguzá E temos também um pouquinho de cuscuz Que foi do café da manhã Então, gente E aqui também tem umas mangas Que nós foi pegar ali na mangueira Então, é o nosso delicioso almoço, né? Já peço a vocês, gente Que deixa seu like Se inscreve Comenta Compartilha E é isso aí, minha gente Então, esse Mais um vídeo aí, ó Mostrando o meu delicioso almoço Pra vocês Minha gente Finalizando o vídeo aqui pra vocês, né? Mostrei pra vocês chovendo Agora no momento tá estiado, minha gente Olha só Estiado Mas Tá aquele tempo assim, né? Minha gente Pra chuva Tá correndo um ventinho agora Que tava muito parado Mas agora, graças a Deus Tá correndo um ventinho E é isso aí Já almocei Acabei que nem mostrei pra vocês Eu almoçando Mas mostrei o almoço, né? E é isso aí, minha gente Então, deixa seu like Se inscreve Comenta Compartilha Ativa o sininho de notificações Pra vocês não perder Nenhum vídeo que eu postar Aqui no canal, tá bom, minha gente? Tô com o olho doendo Bastante aqui, ó Mas eu vou ficar boa Se Deus quiser Então, tchau, tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser